Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games Fan 2 trazendo pra vocês mais um vídeo em este impacto, uma super, mais super novidade com imagem de uns Rusbandos brabos chegando aí pra vocês, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o seu link, é vídeo todo dia. Isso aqui saiu na madrugada, tá? Lembrando! Isso aqui não é confirmado nem nada, pode acontecer ou não. Então é o seguinte, vamos lá. Compilação de vazamentos do Twitch HXG de Luke e Suzy questionável, tá? Então, há um vazador que atende pelo nome de FK de Luke no NGA. Eles foram os primeiros a falar sobre o Su, Speed e Ronak, bem como cabelo e chifres ruivos de Nilou. E também sobre uma Pyro senhora alta. Eles recentemente fizeram uma conta no Twitter, tá? Isso aqui é um fanart, isso aqui não é, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é um fanart, não é o visual oficial. Então por isso que eu vou mostrar, tá? Porque isso aí geralmente do fanart não dá problema, mas enfim. O WFP publicou seus vazamentos em Suzy leak, mas os colocou como tinho desconhecido. Quando a sua assinatura é na verdade FK de Luke. Agora o Ba, o Ba quem fala é o Bacha, tá? Diz que coloca vazamentos em seu se ele tem credibilidade. Então aqui está uma compilação de coisas que ele disseram no Twitter. Su será dentro. Lembra que eu falei pra vocês que tem muitos personagens de Sumero que a gente não sabe? Pois é. Su é um deles. Quando o Inazuma chegou, a gente sabia uma porrada de personagens que a gente tem em Inazuma, né? E eu falei aqui no vídeo diversas vezes que a gente não tem muita informação dos personagens que vai ter em Sumero, tá? Esse é um deles. Eu falei, quando chegasse próximo de Sumero, iam ser revelados e vazados muitos personagens que a gente desconhece. Por isso que eu falo pra vocês, juntar a gema, porque a sequência de Sumero vai ser igual à sequência de Inazuma. Ou até pior em questão de muitos personagens, porque não vai dar pra pegar todo mundo. Mas continuando aqui. Próximo personagem é Eletro, infantil, o termo Loli. Foi usado, então será uma menina só pra esclarecer. Lembrando, isso é um termo, não quer dizer que vai ser uma personagem Loli, tá? Enfim, então a gente vai ter uma outra personagem, Eletro. No vazamento anterior, que eu fiz na semana passada, tinha vários personagens também. 4, 5 estrelos pra ser lançado em Sumero, tá? Essa é uma personagem que estava inclusa. Só que não estava com o termo Loli, tá? Mas enfim, outra mulher, Eletro, com um tipo de corpo semelhante ao Yelan. Não é o Nilou, obviamente. Ou seja, mais uma personagem de Eletro no jogo que tem um corpo parecido com o Yelan. Não é que ela tem um design igual, o corpo, né? É isso que vocês estão vendo, o corpo, o rosto não, tá? Enfim, o Su, Espi, é semelhante a Aya. Pois ele é bem diferente do seu Honkai Honkai e você não pode reconhecê-lo à primeira vista. Isso aqui eu não entendi muito, tá? Esse semelhante a Aya, eu não sei o que significa Kaya Miko, né? No caso, Aya é Amiko. Aí tá falando, pois ele é bem diferente do seu Honkai Honkai. Esse Honkai Honkai eu não entendi, mas tudo bem. O Su, Espi, tem uma posição muito alta no Honkai Sumero. Ele está próximo ao Arconte de Dendro. Eles não especificaram de que maneira, né? Então, isso é interessante. Você tem um personagem ali que tem um patamar ali parecido com o Arconte, é muito válido e interessante até de ter, né? Mas, enfim. Outra coisa a notar, o Vardador esclareceu que o Su em Guixin vem de Sumero. Eu sei que algumas pessoas ficaram confusas porque está fortemente implícito que Su de Honkai é chinês, tá? Eles postaram a fanart, ó, eu vou mostrar aqui. A primeira é o seguinte. É, disseram que é bastante semelhante ao design de Su em Guixin. Então, fanart, galera, é esse aqui, tá? Eu vou mostrar bem rápido, ó. Pimba. É um personagem bonito, né? Parece meio que o Zong Li junto com a Yato, né? Voltando aqui. Ó, o abdômen, torso de Su, ficará assim apesar de ser um estudioso, tá? Aí, no caso, é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? É um personagem fortinho, tá? Tem uma aparência mais forte que o próprio Ito, né? O Ito, ele é magrinho, tem tanquinho. Mas aqui você vê que o personagem, ele tem um pouquinho de peitoral, né? O abdômen oblíquo, né? Que é aquelas paradas que tem aqui no abdômen lateral. E tem um abdômen bem diferente do Ito, né? Então, é um personagem aí rusbando. Pra mulherada aí, vai gostar do Su, tá? Assim, é um fanart, não. É um... É, como é que eu falo? Não é uma imagem oficial. Até porque o Rei Zou, ele tinha... Ele parecia com a Rutau e o Zhongli, né? O Rei Zou era um boneco com chapéu, com um negócio roxo aqui, com uma vestimenta da hora. E acabou que não tinha nada a ver com a imagem oficial do Rei Zou, né? Que é lutador, policial e tudo mais. Então, essa fanart aqui é uma fanart. Não é um visual oficial. Mas se de fato for semelhante, eu acho que vai ser um personagem bem bonito e da hora. E lembrando, a gente tem outros personagens pra chegar. A gente tem o Nilou, que pouca gente sabia. Eu até semana passada não sabia quem era Nilou e muita gente não sabia também. E agora a gente tem Su. Esse Su também ninguém sabia quem era. Então, como eu falei, vai ter muito personagem Sumero, tá? Então, lembrando que também o que hype e o Gist Impact são personagens. Então, eu gostei. É um personagem que eu acho que a galera vai hypar. Pelo fanart, ele é um personagem bonito. E pelo design aqui de corpo, né? Ele é um personagem, digamos assim, marombo. Um pouco mais forte que o Ito na questão de aparência, né? Mas enfim, vou ficando por aqui. É isso aí do próximo vídeo. Compartilha o vídeo, se inscreve. E segue na Twitch que é live tudo de 8 horas da noite. Então, é isso aí do próximo vídeo. Valeu! Valeu!